Glória a Deus! Graças e Paz! Que bom que você veio! Você tem aprendido alguma coisa aqui neste lugar? Que bom, não é? Todos os dias, todas as vezes que nós nos reunimos aqui, nós falávamos isso domingo passado à noite, nós precisamos entrar em uma estatura e sair em outra, aumentada, sempre, sempre melhorados, sempre acrescentados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Amém? Não pelo conhecimento humano, mas por aquilo que Deus traz de revelação a este lugar, pela sua vontade. Nós só estamos aqui porque Ele é bom e Ele nos permitiu estar aqui. Existem muitas pessoas que poderiam estar, mas você e eu somos privilegiados. E Ele nos permitiu estar aqui, estarmos diante dEle, termos tido o privilégio e a oportunidade de conhecê-Lo e termos sido chamados. E a Bíblia diz que hoje Ele deu a nós o poder de sermos chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Você crê no nome dEle? Então, a Bíblia diz, isso está escrito no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que há um poder dentro de mim e dentro de você. E esse poder é o poder de sermos chamados filhos de Deus. Não é uma bênção? É tremendo. Você é praticamente o super-homem. Isso é bom demais. Porque Deus está dentro de você. Deus está dentro de nós, através do Espírito Santo. Você e eu somos templo desse Espírito Santo. Somos chamados para brilhar. Para quê? Para a gente aparecer? Não. Para que Ele apareça, para que Ele cresça. E nós temos que dizer, como João disse, que Ele cresça. E que nós possamos diminuir cada vez mais. Paulo falou, né? E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso está escrito em Gálatas, dois, vinte. Isso. Muito bom. Nós vamos, então, ter um tempo aqui compartilhando a respeito de um assunto de homens e de mulheres. Esse mês sobre homens, no próximo sobre mulheres. Isso não significa que, para o assunto de homens, só interesse aos homens, vocês vão perceber isso. não significa que, para o assunto de mulheres, só interessa as mulheres. Nós também vamos perceber isso. Mas todos nós seremos edificados, como já temos sido nos últimos 40 anos. Não é? Quem está aqui há 40 anos? pastor de Seu, irmã Ruth, Honorina, Rubens, a nossa irmã, Ana Eclides, Samuel, eita povo jovem. Não é? 40 anos. Alguns aqui não tinham nem nascido, né? Eu mesmo já tinha nascido. Muito bom. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Marcos 3. Versículo 27. Diz assim, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse tempo tão especial. obrigado pelo momento que nós estivemos ministrando a Ti, declarando a nossa empolgação e quão nós somos privilegiados de servirmos a um Deus que ressuscitou. O Senhor não está morto. O Senhor não está morto e nós nos alegramos por isso. Nós sabemos que o Senhor veio com um plano perfeito, morreu, derramou o Seu sangue em nosso favor. Mas a Bíblia diz que é o terceiro dia, o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor está vivo e nós sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque a Tua Palavra nos garante isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deixou o Seu Espírito Santo para fazer habitação em cada um de nós e nos convencer daquilo que nós precisamos melhorar, de todas as coisas que nós precisamos abandonar. A Bíblia usa os termos do pecado, da justiça e do juízo. E nós queremos, Senhor, estar abertos todos os dias a sermos trabalhados e convencidos pelo Espírito Santo, a sermos homens melhores, mulheres melhores, irmãos melhores, uma igreja melhor. Nós estamos aqui passando um tempo de aperfeiçoamento para nos apresentarmos a Ti como uma igreja pura, santa, imaculada, irrepreensível. E é para isso que nós nos expomos diante da Tua Palavra, Pai. Fala conosco como o Senhor já tem falado todas as vezes, Pai, através de todas as pessoas que têm subido neste lugar. Senhor, nós nos colocamos aqui apenas como intérprete, mas que seja o Senhor falando conosco, Pai, pela Tua Palavra. E nós te pedimos, Senhor, trata conosco nesta manhã tudo o que precisa ser tratado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu creio que nós vivemos um tempo hoje em que existe um aumento, ao contrário do que deveria existir, um aumento no número de homens, mas existe um aumento nos espaços ou nas lacunas que têm sido deixadas abertas pelos homens. Lacunas são aquelas, ao meio de uma frase, ou no meio de frases ou de textos, aqueles espaços em branco, onde na escola você recebia um exercício dizendo preencha as lacunas. E hoje nós vivemos dias em que homens, e eu digo homem no sentido masculino da palavra, não apenas aqui homem, ser humano, mas o homem mesmo, o macho, tem, nós estamos num tempo em que os homens têm deixado muitas lacunas abertas, em todas as áreas das quais nós deveríamos, como homens, preencher, seja ele na nossa própria vida ou na vida das pessoas sobre as quais nós temos influência. Quem são essas pessoas? A nossa família, por exemplo. Filhos para aqueles que já são pais, no casamento para aqueles que são casados, na família, nos pais para aqueles que ainda ocupam apenas o papel de filho, porque filho a gente nunca deixa de ser, mas em determinado momento nós ocupamos apenas o papel de filho dentro da família. Lacunas abertas dentro das nossas profissões, dentro das nossas carreiras, dentro da igreja. E aí nós vamos chamar, aproveitar esse tempo para entender, né, e chamar a responsabilidade para nós. E por que é importante? E aí, irmã, você pode perguntar, mas então, já que nós vamos falar de problemas dos homens, por que é importante que as mulheres ouçam? E a resposta é muito simples, porque as mulheres são responsáveis, eu posso dizer, 50% na criação desses homens. Se os homens de hoje estão, os homens, eu posso dizer, da minha geração, ou da geração próxima, né, dos nossos filhos, estão falhando ou estão com falhas em seu caráter, a culpa não é apenas dos homens, mas a culpa é das pessoas que criam esses homens. E quem cria esses homens? Via de regra, normalmente, é uma mãe e um pai. Infelizmente, na maior parte do tempo, e aí cai sobre você, irmã, a responsabilidade pela mãe. Quem passa mais tempo com as crianças hoje em dia? A mãe ou o pai? A mãe. Na maioria dos casos, é a mãe. Ah, existe casos em que o pai passa mais tempo? Sim, mas não é a regra. E eu ouvi um soprinho aqui, nenhum dos dois, né? A tendência tem sido cada vez mais que as crianças sejam criadas, educadas e direcionadas por terceiros, o que é um grande problema. Nós vivemos num tempo em que as pessoas terceirizam tudo, não é? É comum empresas... Eu trabalho numa empresa que é de serviço terceirizado. Nós somos especializados em fazer um determinado trabalho para alguém, justamente para facilitar a vida desse alguém. E não é incomum hoje estarmos vivendo num mundo de terceirização. Mas eu tenho uma bronca que eu ouvi há uns dias atrás, há uns anos, né, do meu chefe, que ele falou assim, olha, tarefa você pode delegar, mas a responsabilidade é sua. Então, nós podemos... Eu posso delegar uma tarefa para uma criança, para uma pessoa que está debaixo da minha liderança ou autoridade, e você pode delegar a tarefa de ficar com seu filho e eu também durante algum tempo, mas a responsabilidade eu não posso colocar sobre aquela pessoa. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui, nós delegamos ou compartilhamos com as professoras ou os professores da escola dominical a tarefa de eles estarem ministrando aos nossos filhos. Isso significa que a responsabilidade sobre a vida deles é dos professores? Não, é nossa. Não deixou de ser nossa. A diferença é que nós estamos emprestando a eles o privilégio, não é? De eles cuidarem um pouquinho do seu anjo e do meu também. E eu considero que isso é um privilégio para eles, né? Olha que benção. Não entregaríamos a qualquer pessoa a nossa herança? Você está confiando na mão deles, não é bom? Depois você fala para eles, olha, irmão, isso é um privilégio, hein? Cuidado esse rapaz aqui, não é para qualquer um. Significa que eu confio em você. Diga isso. Nós delegamos essa tarefa à escola, nós delegamos essa tarefa a uma babá. Os mais afortunados vivem com babás o tempo todo. Mas isso não significa que a responsabilidade é dele, a responsabilidade continua sendo nossa. Infelizmente, alguns de nós estão perdendo entre os dedos a sua responsabilidade e, de fato, estão delegando. Esse texto aqui, Jesus estava falando a respeito do reino dividido e aí ele usa esse termo, né? Ninguém pode roubar uma casa sem antes manietar ou amarrar ou prender, colocar dentro do banheiro o valente. E eu lhe pergunto, irmão, quem é o valente da sua casa? Seja homem e diga, eu. Olha que benção, hein? Vou dar uma chance a você, que não deixou de ser homem, obviamente, mas por um momento abriu-se aí uma lacuna no seu cérebro e você esqueceu de falar o texto, eu. Então eu lhe pergunto novamente, quem é o valente de sua casa, meu irmão? Eu. Olha que benção, hein? É você. Graças a Deus. Ainda bem que nós não ouvimos nenhuma voz aguda dizendo, eu. Pensou, irmão? Que coisa. Se alguma irmã pulasse na sua frente e dissesse que ela é o valente, talvez na prática, por um espaço deixado por nós, e nós vamos tratar sobre isso, as irmãs acabam preenchendo esses espaços, o que é muito ruim. E você vai entender o porquê que é muito ruim. Ah, é pecado? Existem muitas mães criando seus filhos sozinhas e fazendo muito bem. Fazendo, talvez, muito melhor do que se o pai estivesse junto. Mas essa não é a ordem natural. Essa não é o projeto que Deus estabeleceu. Isso são escapes ou maneiras que nós encontramos. Mas a vontade de Deus é a família como Deus criou. Pai, mãe e filhos. Mas então o texto diz assim, que ninguém pode entrar numa casa e roubar sem antes prender o valente. O que significa isso? Significa que o diabo tem entrado em muitas casas e feito muitas coisas, transformado, virado do avesso a casa, justamente porque antes de ter acesso aos filhos, à esposa, ao casamento, a todas as coisas que ele poderia ter acesso, ele prende o valente. Em que áreas? Em todas. Se o diabo consegue prender o homem, por exemplo, uma das áreas que nós vamos tratar aqui, na área sexual, ele fica com liberalidade sobre toda a família naquela área. e ele vai atacar, porque ele já te prendeu. Que autoridade eu e você teremos para expulsar o espírito de... o espírito de prostituição ou espíritos que tantos nomes nós damos ligados a essa área da imoralidade sexual? Que autoridade nós teremos para lutar dentro do aspecto bíblico de que a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e nós precisamos estar revestidos e vamos lutar contra os dados infamados do maligno na nossa família e que autoridade nós temos como responsáveis espirituais sobre a vida deles se nós estamos presos naquela área. Como é que nós podemos trabalhar na vida do nosso filho, por exemplo, na área de finanças, se nem nós estamos libertos na área de finanças? Como é que nós podemos esperar ou trabalhar na área dos nossos filhos na área, por exemplo, daquilo que nós profetizamos, daquilo que nós falamos, do nosso linguajar, se nós somos totalmente presos ao pecado da fala em desacordo com a palavra de Deus? Como nós podemos exigir deles ou querer trabalhar na vida deles se nós mesmos estamos amarrados nessa área? Não tem como. Por isso que nós temos um tempo aqui neste lugar para que nós, homens e mulheres também, mas nesse tempo mais dedicado aos homens, sejamos libertos, sarados, curados, para que aí sim nós possamos ajudar outras pessoas que são os nossos. Porque o diabo não tem poder na nossa casa se nós estivermos bem, se nós estivermos convictos daquilo que nós somos e daquilo que nós podemos fazer em Deus. E o problema é que nós não temos estado bem. O problema é que nós temos dado nós mesmos aberto as brechas e aberto as portas para que o diabo entre. E eu confesso a vocês que antes de eu ter esse entendimento, quando nós não temos esse entendimento e entendemos o pecado como algo que apenas afeta a mim, eu, esperto que sou, posso pensar assim, ah, não tem problema não. eu faço isso e depois eu me recorro à primeira carta de João, capítulo 1, no último versículo que diz filhinhos, não é? Ou 2, 1. Fique tranquilo, se você pecar, você vem, se arrepende e há escape para você. Então, quando nós entendemos o pecado apenas, e entenda entre aspas esse apenas, como algo que vai atingir a minha vida, eu tenho um nível de consciência de pecado, mas quando eu descobri, particularmente estou falando a minha experiência, eu não sei como você enxerga isso, mas quando eu descobri que os meus erros, sejam eles quais forem, nós não estamos aqui dando tamanho a pecado, pecado é pecado, irmão. É tanto pecado adultério quanto falar mal de uma pessoa, pecado. Eu não estou dando tamanho, ah, esse pecadão, esse pecadinho, não, pecado é pecado. Não há pecado bonito, branco, lindo, tudo é pecado. E quando a minha consciência foi voltada para as minhas ações refletem não só na minha vida, mas na vida do meu filho, no meu casamento, e eu posso estar dando brecha para que o diabo mexa em todas as áreas da minha casa, inclusive nas pessoas, a minha consciência fica muito mais alerta para aquele texto que diz sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, ele anda ao vosso derredor. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7 ou 8. 8. E ele diz sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então, o diabo não está brincando. Quem precisa se posicionar? Nós. Nós já sabemos o papel dele. O papel de Satanás já está claro. A obra de Deus também já está clara e já está realizada. Quem agora precisa fazer a sua parte? Nós. Eu e você. irmã, para que você está ouvindo isso? Porque você serve de atalaia. Sabe qual é a diferença de atalaia e de chata? A pessoa chata é aquela que deixa o amigo escorregar na casca de banana e rir e fala, está vendo? Mas você é tonto mesmo, né? Eu disse para você. Só que a chata ela não fala uma vez só eu disse. Ela fica toda hora eu disse. Está vendo? Aí depois na hora do almoço ela fala de novo, vai ser uma bênção esse almoço, mas eu preciso te lembrar, eu te disse. A noite antes de dormir, ei, eu disse, tudo isso que nós estamos passando é porque você é um burro. Esse é o papel da chata. Sabe o que a Bíblia diz sobre a chata, irmã? A Bíblia não usa esse termo não, tá bom? A Bíblia lhe chama de richosa. A Bíblia diz que a mulher richosa é como uma goteira. Na linguagem de hoje, goteira o dia inteiro num lugar assim, eu poderia dizer que é chata. A Bíblia fala que você, mulher sábia, você não deve ser uma chata, você deve funcionar como uma atalaia. E o que o atalaia faz? Ele fala depois ou ele fala antes? Ele diz antes, irmão. Ele fala, ei, cuidado, não faça isso com sabedoria, né? Vamos conversar e nós também temos muito a falar sobre isso, sobre como ajudar esses cegos, né? Irmã, olhe pro lado aí, olhe pro seu marido, lindo, eu vou lhe contar uma história, ele é cego, irmão. Pra isso que Deus fez ele casar com você, que você enxerga mais que ele. acredite nisso. É cego. Nós temos dificuldade em ver algumas coisas, tanto na prática, físicas, como espirituais. Vamos falar um exemplo prático? Quantas vezes você, irmã, falou, fulano, vai lá e pega um pano pra mim que está em cima da prateleira. Ele volta com todos os panos, menos aqueles que você pediu, ou ele fala, não achei. E o pior, que nós vamos criando isso para os nossos filhos, e lá em casa, não sei na sua, talvez seja só na minha, a Nádia já fala, Heitor, pegue lá. E aí daqui a pouco só fica esperando, né? Ela fala, se você não achar, se eu for lá encontrar, aí eu vou lá salvar, porque eu sei que nós temos essa dificuldade. as coisas estão óbvias na nossa frente, mas às vezes nós não enxergamos, às vezes eu quero dizer sempre. E precisa de alguém ajudando, precisa de uma pessoa, pra isso é cazorba. O seu papel é esse, a Bíblia lhe chama de auxiliadora, ajudadora. Nós falamos aqui outro dia que ninguém pede ajuda a alguém se esse alguém não souber mais quem pediu ajuda. Que sentido faz? Não é? E eu dei o exemplo de uma, quando você leva o seu filho numa aula de reforço, por exemplo. Eu já participei de aula de reforço e não sei se você já teve esse privilégio, coisa boa, isso é só para os fortes. Então você vai na aula de reforço e quando você leva o seu filho na aula de reforço, você precisa de alguém que saiba mais do que ele. Porque se você perceber que a professora sabe menos, qual é o sentido que vai ter nisso? Nenhum. Não funciona. Mas quando você percebe que a professora sabe mais, você fica tranquilo, ela vai ajudar. O nome dela é auxiliadora, ajudadora. Irmã, a Bíblia diz que você é uma auxiliadora. Acredite, você sabe mais do que o seu marido. Você tem mais conhecimento do que ele. Você enxerga as coisas melhor do que ele enxerga. Ele, eu digo a todos os homens, incluindo a mim. É, fato, irmão, pode protestar. Pode, pode morder o cotovelo, mas é fato. As mulheres enxergam, elas têm sensores, eu sei lá que coisa é essa, mas Deus as fez dotadas de sensibilidade suficiente para perceber perigos, para perceber as coisas, para perceber situações muito melhores do que nós. e seríamos muito bobos se não pudéssemos reconhecer isso e entender. E eu enxergo humildemente isso. Ah, que fraqueza. Não, irmão, fraqueza é não entender as suas falências. Fraqueza é não reconhecer as suas debilidades. Isso é fraqueza. inteligência é reconhecer e aprender aquilo que Deus está disponibilizando a todos nós. Eu quero viver melhor. Eu não sei quanto a você. Se você quer viver cada vez pior. Eu quero viver cada vez melhor. E você? Amém. Que bom, né? A Bíblia não diz, mas nós já ouvimos aqui que se melhorar, melhora. Então, eu ando sobre essa palavra. Se puder melhorar, vamos melhorar. Então, eu quero fazer melhorar. Amém? Você que ainda não casou, fique atento. Menina, olhe, veja se o homem sobre o qual você está colocando seus olhos tem essas características. está preparado maduro para lhe tirar de sua casa e levar para a casa dele. Rapaz, olhe e veja se mesmo você com todas essas características essa moça que você está tentando tirar de casa para levar para a sua casa está preparada para ser uma auxiliadora e lhe acrescentar. Não é? Nós aprendemos em casa e também com o pastor que o termômetro para saber se o namoro vai no bem ou não é se ele te afunda se ele te leva para baixo e te deixa pior do que você estava esse é um bom termômetro para você saber que ele não está indo bem. Se ele te deixa melhor é porque está indo bem. As pessoas com quem nós andamos tem que nos acrescentar e não tirar de nós não nos diminuir. Tem que ser uma uma operação matemática que agrega e não que diminui. e aqueles que diminuem e aqueles nós vamos trabalhar para que eles corram junto conosco também. Porque a Bíblia diz lá no livro de Efésios até que todos quem são todos? Todos. Até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo a estatura de varão perfeito que aliás é sinônimo de hombridade. Aí você fala assim ah, então eu tenho que casar com esse moço mesmo porque meu Deus ele é tão está tão para trás que eu tenho que casar para salvar ele. Não irmã, você pode salvar de outro jeito não faça isso não. Não se comprometa a esse nível porque uma vez que você casou aí você vai ter que levar mesmo. Se você não casar você pode ter a ajuda de outros irmãos para ajudar esse pobre coitado mas se você casar a responsabilidade sobre você é maior. Isso serve para os irmãos também. Vamos lá. Aí está escrito CMN isso é um termo americano para o Ministério de Hombridade é uma rede de homens Christian Men's Network então isso é um ministério também que faz parte da ODF da Universidade da Família e nós temos sido abençoados aqui através desse trabalho e é isso que nós queremos compartilhar alguns dias aqui com vocês nós já falamos várias vezes sobre todas as ferramentas que a ODF tem em parceria conosco disponibilizado a todos nós e muitos irmãos já tem sido abençoados por isso se você ainda não foi não perca o seu tempo e procure ser também porque isso tem transformado a vida de muitas pessoas amém? Eu não sei se você já participou ou não mas eu lhe convido a participar e outro dia nós estamos trabalhando novamente em uma turma de hombridade e o irmão perguntou mas por que você gosta de estar envolvido com isso? Eu falei irmão eu gosto porque toda vez que eu estou lendo e ministrando a palavra a outra pessoa aquilo está servindo para mim e toda vez que nós estamos quanto mais nós estamos inseridos em um assunto mais nós estamos comprometidos com ele então eu quero sempre estar comprometido com isso para que eu possa sempre estar atento a essas coisas que são tratadas aqui eu queria que você abrisse lá no livro de Efésios nós acabamos de citar o texto mas o autor ele diz que hombridade é sinônimo de semelhança a Cristo e nós podemos ver qual é a estatura ou qual é a régua que a Bíblia nos coloca a respeito de Cristo Efésios 4 13 diz assim até que todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do filho de Deus para você que achava que não poderia ser perfeito a Bíblia diz avarão perfeito a medida da estatura completa de Cristo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus nós recebemos a salvação e a salvação está incluído na salvação a perfeição a perfeição dentro de você irmão ah, mas como é que eu não consigo enxergar isso ainda principalmente na pessoa que está do meu lado nós temos uma tendência de conseguir enxergar a perfeição em nós e não enxergar tanto na pessoa que está conosco mas existe perfeição dentro de você e dentro da pessoa que está com você e o que está faltando está faltando desenvolver a perfeição deixar ela cada vez mais aflorada para isso que no livro de Gálatas algumas folhas antes Paulo falou a respeito do fruto do Espírito e o que é o fruto do Espírito é algo que nós precisamos desenvolver todos os dias na nossa vida é ali que está o segredo do caminho até a perfeição cada vez que nós caminharmos na direção do fruto na direção de sermos mais aperfeiçoados pelo fruto do Espírito nós estamos caminhando contra as manifestações das obras da carne que está escrito alguns versículos antes do 16 isso está no capítulo 5 de Gálatas o 22 fala sobre o fruto do Espírito e um pouquinho antes fala sobre as obras da carne cada vez que você caminhar e eu também na direção de sermos cheios e desenvolvermos o fruto do Espírito na nossa vida nós vamos cada vez mais estarmos separados de fazer a vontade da carne vamos ficar cada vez mais parecidos com Adão aí você fala ah eu não quero ser parecido com Adão mas eu lhe digo que parecido com Adão quando ele foi criado a Bíblia diz quando Adão foi criado ele era perfeito e nós comentamos isso aqui semana passada Adão era tão espiritual que ele nem percebeu que estava pelado e ele nem percebeu que Eva também estava sem roupa sabe quando que ele percebeu quando ele pecou porque aí ele ficou carnal deixou de ser espiritual então que eu e você sejamos cada vez mais espirituais mais parecidos com Adão aquele Adão criado perfeito como Deus nos criou e a boa notícia é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus a Bíblia diz que nós espiritualmente voltamos a ser na mesma condição do homem criado por Deus estamos espiritualmente assentados a destra de Deus fisicamente você está aqui mas espiritualmente você está com Cristo em Deus precisamos agora trabalhar para que o nosso espírito cresça cada vez mais e aí é aquela historinha de que você já ouviu aqui na igreja né qual é o cachorro que vai ficar mais forte aquele que você mais alimenta Gálatas Paulo fala né você tem a carne e tem o espírito a quem nós estamos mais dando comida quem nós estamos alimentando mais por onde que nós alimentamos a carne pelos olhos pelas mãos por todo o uso do corpo como nós podemos alimentar o espírito a Bíblia diz renovando a nossa mente pela palavra isso está em Romanos 12 2 para que possamos entender qual é a perfeita boa e agradável vontade de Deus boa agradável e perfeita na ordem correta vamos lá abra por favor a sua Bíblia e agora sim nós vamos ficar nesse texto na primeira carta de Coríntios capítulo 10 dos versículos de 6 ao 13 o apóstolo Paulo aqui ele faz uma menção a tudo aquilo que aconteceu com o povo de Israel e ele em poucas palavras consegue fazer uma síntese um resumo exatamente dos motivos de alguns motivos que atrapalharam a vida deles e é isso que nós vamos ver agora versículo 6 do capítulo 10 da primeira carta de Coríntios diz assim essas coisas foram nos feitas em figura ou como exemplo para que não cobissemos diga cobiça diga de novo cobiça as coisas más como eles cobiçaram não vos façais pois idólatras diga idólatra ou idolatria diga idolatria é melhor assim como alguns deles conforme está escrito o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar e não nos prostituamos diga imoralidade sexual como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil e não tentemos a Cristo como alguns deles e também tentaram e pereceram pelas serpentes diga colocar o Senhor a prova muito bom e não murmureis diga murmuração como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor versículo 11 ora tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos aquele pois que cuida estar em pé olhe tome cuidado para que não caia pois não sobreveio sobre vós não sobre não veio sobre vós tentação se não humana mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar muito bem nós falamos aqui nesse texto Paulo está fazendo uma lembrança trazendo como exemplo ele mesmo diz uma figura para nós para a igreja de cinco pecados cinco coisas que atrapalharam o povo de Israel de entrar na terra prometida também conhecida com a terra de Canaã e eu lhe pergunto você que não participou não participou de nenhuma classe de hombridade eu lhe dou a chance agora de você sem olhar na bíblia dizer quais são os cinco pecados alguém aí por favor diga um grite irmão murmuração muito bom imoralidade sexual cobiça idolatria falamos aqui murmuração imoralidade sexual idolatria cobiça falta só um colocar Deus a prova então são esses cinco pecados que estão escritos aí e nós vamos falar deles nessa ordem que está aqui cobiça idolatria imoralidade sexual por o senhor a prova e murmuração por que que Paulo trouxe isso à igreja a bíblia diz nesses textos aí nós não vamos ler para não gastar tempo mas se você ler o número de números o texto de números 11 e 4 êxodo 32 números 25 deuteronômio e êxodo novamente você vai ver a manifestação no meio do povo de cada um desses pecados cada uma dessas dessas coisas que que atrapalharam o povo e a bíblia diz que atrapalharam de tal forma que todo o povo de 20 anos para cima ou seja os mais velhos não entraram na terra de Canaã não entraram na terra da promessa inclusive o seu líder que é Moisés de todo aquele povo só dois homens entraram que são Josué e Caleb a bíblia diz irmãos Paulo fez questão de trazer esse texto resgatar isso e falar ei eu estou deixando isso como exemplo para vocês para que você saiba que por causa de cinco coisas o povo todo deixou de entrar na terra prometida por causa de cinco problemas nós chamamos hoje de problemas mas a bíblia diz que são pecados e nós precisamos parar de chamar problema de pecado pecado é pecado problema é problema por causa de cinco pecados o povo deixou de entrar em uma terra que a bíblia diz terra que emana leite e mel e por isso que o nosso tema de hoje é impedidos de entrar na terra de Canaã isso é uma analogia ou é uma figura daquilo que o povo de Israel viveu você não tem fisicamente uma terra de Canaã para ir talvez até alguém tenha mas nós aqui não temos no nosso dia a dia físico um lugar chamado Canaã para estar mas a bíblia chama a terra de Canaã de a terra prometida uma terra boa uma terra que mana leite e mel e eu lhe pergunto embora você não tenha uma terra física chamada Canaã para estar existe alguma terra existe alguma promessa de Deus a respeito da sua vida para um lugar onde você deve chegar existe ou não pastor Nilo está falando aqui a Canaã celestial eu sei mas eu estou falando aqui fisicamente existe algum lugar onde há uma promessa de Deus para a sua vida em que você devesse chegar eu vou repetir a pergunta fisicamente talvez não tenha uma terra para você chamada Canaã mas a Bíblia diz que a terra prometida a terra de Canaã é uma terra boa é um lugar bom é uma presença boa é um lugar onde mana leite e mel a Bíblia diz que Deus nos criou para estarmos num jardim infelizmente por causa da nossa por causa do pecado do homem nós fomos destituídos deste lugar saímos do jardim e nós passamos a morar num lugar muito pior do que o jardim física e espiritualmente mas a Bíblia diz lá em Isaías que quando o Espírito Santo desce o deserto se transforma novamente num pomar num jardim eu lhe pergunto irmão é para nós estarmos vivendo como maridos sendo um mau marido é para nós estarmos vivendo como esposas sendo uma esposa ruim sim ou não é para nós estarmos vivendo como crentes sendo crentes meia colher é para nós estarmos vivendo como profissionais filhos de Deus sendo profissionais mais ou menos é para nós sermos pais mais ou menos e aí eu lhe pergunto existe uma terra existe um lugar em que você pessoalmente precisa chegar um lugar onde você se sinta realizado em tudo aquilo que você faz como homem ou como mulher existe ou não existe existe e todos nós precisamos buscar isso e a Bíblia chama de estatura de varão perfeito a medida completa de Cristo este é a nossa terra prometida esta é a condição em que nós precisamos buscar todo dia porque se eu e você formos parecidos com Cristo não há como sermos imperfeitos em todas as coisas que nós formos fazer eu serei perfeito como pai como homem como marido como irmão aqui na igreja dentro do meu ministério como profissional em todas as áreas da minha vida e você também acontece que existem da mesma maneira que existiam coisas que impediram o povo de chegar neste lugar existem coisas que estão nos impedindo também e eu lhe digo a Bíblia embora ela tenha sido escrita há muitos anos atrás ela é ou não moderna e aí nós vamos ver agora será que esses pecados aqui que fizeram parte de um povo que viveu alguns anos atrás de nós são ainda atuais ou já caíram em em ostracismo o que que você acha já caíram na obsolescência são obsoletos não fazem mais parte de nós você acha que ele é atual ou não cobiça que é cobiça cobiça segundo o autor é a busca constante da satisfação do nosso ego às custas de Deus ou às custas de outra pessoa abra lá Tiago vamos ler rapidamente o que que a Bíblia diz a respeito disso e nós vamos agora falar um pouco de cobiça Tiago 1 14 e 15 eu vou dar uma acelerada aqui diz assim mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá a luz ao pecado e o pecado sumado gera a morte o que é concupiscência segundo o Google cobiça é desejo ardente ou imoderado de possuir ou conseguir alguma coisa cobiça ou concupiscência é um desejo que nós temos de ter alguma coisa que eventualmente não deveria ser nossa ou nunca ou ainda a cobiça ela é muito parecida ela é uma linha muito próxima da inveja porque normalmente a cobiça ela é ativada pelos olhos assim como podemos chamar de concupiscência ou também a inveja quando você ou quando alguma pessoa tem inveja de outra o que é ela queria ela gostaria que aquilo que a pessoa tem fosse dela e o pior que a pessoa não tivesse o desejo dela é que o papel fosse invertido quando o irmão olha pro teu carro lindão lá bonito e ele fica feliz com você ele fala irmão glória a Deus olha que bem você percebe quando uma pessoa está feliz pelo teu carro e você percebe também quando a pessoa queria que o carro fosse dela e que você tivesse a pé não é? a cobiça é muito próximo disso mas a cobiça nem sempre é como a inveja nem sempre a cobiça é eu quero ter aquilo e que a pessoa não tem e que a pessoa morra e que eu seja só eu não a cobiça é alguma coisa que eu desejo e eu vou buscar aquilo independente de qualquer coisa seja de Deus seja de outra pessoa eu vou atrás daquele meu objetivo isso é cobiça cobiça é você querer exageradamente algo mesmo que aquele não seja o tempo pra você ter aquilo aliás mesmo que não seja pra você ter nunca e o que nós podemos cobiçar? ah muitas coisas posição pessoas alguém do sexo oposto ou hoje em dia alguém do mesmo sexo isso está normal cobiçar um bem material cobiçar uma casa um carro uma tv um sapato uma roupa isso a cobiça e a bíblia diz aqui que tudo começa por uma tentação e depois aquilo começa ali enlaçar a bíblia diz usa o termo aqui Tiago engodar não é? aquilo começa fazer voltas em nós e quando nós menos percebemos quando nós estamos mais distraídos aquilo você já está como numa areia movediça fica difícil de sair e há momentos em que só Deus e alguma pessoa que queira muito nos tirar dessa situação pode fazer isso por nós às vezes entenda isso às vezes nós ficamos chateados quando algum irmão descobre o nosso erro ou nosso pecado e ele nos expõe mas você sabe que a bíblia diz Paulo falou isso no final da carta aos 6 alunicenses ele fala ei se você perceber um irmão fazendo alguma coisa errada às vezes é preciso que você grife ele sabe o que é grifar? notar colocar ele em letra maiúscula colocar ele na frente expor ele e falar irmão cuidado com isso que você está fazendo sabe por que é preciso fazer isso? mas o mesmo Paulo tomou cuidado em falar mas não trate ele como um de fora cuide dele ele é seu irmão ele precisa de ajuda mas ele precisa desse choque de realidade para ele entender e cair em si é como se fosse dado um reset na sua mente para que a pessoa perceba puxa vida como que eu estou fazendo isso? como é que eu pude me deixar engodar e me levar por esse pecado? como é que eu pude me deixar envolver por essa situação sem perceber e graças a Deus que alguém deu um grito você já percebeu quando uma criança ou quando uma pessoa está indo atravessar a rua e não está vendo e você de repente percebe que ela vai ser atropelada vale a pena você ajoelhar e começar a orar oh senhor o que você precisa fazer? dar um grito ei olha o carro aí a pessoa assusta e para não é assim? é às vezes nós precisamos receber um reset desse nas nossas vidas quando nós estamos envolvidos em uma situação que nós não percebemos e seja em qualquer área será que existe cobiça dentro da igreja? misericórdia não para trás de mim satanás sabe o que existe irmão? as pessoas nós às vezes somos pegos cobiçando uma função um cargo um ministério um instrumento um microfone um lugar um lugar no estacionamento mas isso é uma cobiçinha não é de nada vamos chamar de cuidado use um termômetro quando você se você quiser saber senhor será que eu estou nisso por cobiça fala senhor envia alguém o mais rápido possível para me tirar dessa função se não for cobiça eu vou ficar feliz se for cobiça eu vou querer matá-lo ore assim e você vai perceber se é cobiça ou não deixa alguém te tirar do seu banco irmãos quando Deus nos levantou para algo pode querer quem quiser nos tirar se foi Deus quem fez está feito há um tempo a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas então nós não precisamos querer atropelar ultrapassar puxar o tapete empurrar furar fila não fique tranquilo se prepare e não vamos confundir tudo bem eu estou falando de cobiça eu não estou falando de objetivo mas existe um outro termo ambição às vezes nós confundimos o objetivo ou a ambição com cobiça eu sempre tive para mim um um lema um norte a respeito por exemplo do meu trabalho da minha profissão eu não vou puxar o tapete de ninguém não vou derrubar ninguém que esteja à minha frente pelo contrário eu vou lhe servir da melhor maneira possível mas uma coisa eu vou fazer sempre estar preparado isso não é errado isso não é cobiça isso é inteligência e a bíblia diz que você e eu temos a mente de Cristo porque irmão se você não está preparado e surge a oportunidade você e eu dançamos então não é errado estar preparado alguém o sambalate pode olhar para você e falar assim ah olha lá está lendo muito a bíblia está querendo tomar o lugar do pastor de seu não vê a hora que o pastor de seu morra para ele assumir alguém dentro de um outro grupo que nós vamos falar daqui a pouco pode falar sobre isso a seu respeito mas não irmão se você for inteligente você vai estar sempre preparado sabe por quê? porque o dia que você chegar num culto caseiro e o pastor Nilo que sempre dirige o culto caseiro de repente quando você está chegando você recebe um whatsapp do pastor Nilo e ele fala ei irmão adesoíto você está sempre comigo por favor ministre a palavra o irmão adesoíto está preparadíssimo porque ele já ficou todo o tempo se preparando esperando a chance dele de boa sem nenhuma ganância sem querer atravessar na frente do pastor Nilo mas o dia que o pastor Nilo fala olha hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça é uma dorzinha e eu estou com um problema e eu não posso ir irmão adesoíto por favor assuma e o irmão adesoíto ministra e as pessoas falam meu Deus aonde estava escondido o irmão adesoíto que nunca ministrou olha a palavra que ele trouxe é pecado do irmão adesoíto não pelo contrário ele estava preparado esperando em Deus a oportunidade e a oportunidade chega então não vamos confundir aqui cobiça com uma ambição saudável com um objetivo como disse o Paulo saudável de estar preparado hoje eu tenho uma função e eu amo gosto muito demais de trabalhar aonde eu trabalho e fazer o que eu faço faço porque eu gosto mas eu gosto também demais das pessoas com quem eu trabalho inclusive do meu chefe que é o meu diretor e eu sei também que ele não vai ficar para sempre e eu sei também que cada vez que eu estiver melhor preparado pode ser que o dia que ele não estiver mais que ele crescer que ele for aumentado que ele não estiver mais na empresa pode ser que a oportunidade apareça e pode ser que eu seja uma das pessoas que ocupe aquilo nem me frustro se não for mas também não vou ficar frustrado comigo mesmo e falar puxa vida se eu soubesse fazer essa letra eu iria isso sim é uma frustração quando alguém chega para você e fala irmão adesoíto olha poderia ser você mas o pastor Nilo fala infelizmente irmão como você não sabe nem rezar o pai nosso eu vou ter que pedir para o pastor Luiz me substituir isso sim seria frustrante não é? para o irmão adesoíto mas ele estar lá esperando tranquilo e de repente a oportunidade chega é maravilhoso me permita viu irmão usá-lo de exemplo olha que bênção é de Deus então eu fico preparado mas você entende o frustrante é você ter a oportunidade a pessoa saiu da empresa é a tua chance e aí o RH te chama e fala olha irmão Timóteo você só não vai ocupar o cargo porque você não fala inglês aí você fala meu Deus por que que eu não fui estudar essa língua tão abençoada isso é frustrante mas você está preparado e alguém falar para você olha você tinha todas as características é a pessoa perfeita mas nós achamos por exemplo que você ainda está jovem demais tem aqui uma pessoa um pouco mais experiente mas você está muito bem no seu caminho isso não é frustrante isso é um incentivo continue agora alguém falar que você não conseguiu porque você não está preparado isso é terrível isso é terrível pelo menos para mim é não sei para você então se prepare não confunda ambição com cobiça ok nós estamos falando aqui de cobiça e cobiça é você querer alguma coisa mesmo que você tenha que matar alguém puxar o tapete né e você chega na igreja a pessoa está noiva e você olha para o noivo dela e fala enquanto não casou há esperança e aí você arquiteta um plano de Deus para trabalhar em prol do seu objetivo que benção né isso sim é um problema nada assim muito forte não é só chama os irmãos para almoçar na sua casa começa lá cuidado isso sim é um problema ora irmão se Deus se vem algo no seu coração a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus o Espírito Santo está dentro de você o Espírito Santo habita em você se de repente subir algo ao seu coração ore fala Senhor o que é isso será que isso é bom será que isso é saudável será que esse desejo essa vontade é de Deus sabe o que o povo de Israel cobiçou se você ler lá no texto de números você vai ver que eles cobiçaram sabe o que a cebola que eles comiam no Egito eles começaram a cobiça levou eles a um outro problema que foi que nós vamos falar daqui a pouco que é a murmuração mas eles cobiçavam coisas que o povo do Egito tinha pepino cebola e a Bíblia fala quem é que cobiça legumes o vinho sem noção tem carne Deus mandou carne e os caras cobiçando legumes desde aquela época já tinha vegetariano misericórdia muita coisa boa para o cara gostar o cara vai ter saudade disso mas a Bíblia diz que eles cobiçaram isso cebola meu Deus do céu vamos para o próximo idolatria o que é idolatria é um sistema de valores que criamos no qual damos mais importância a qualquer coisa do que a Deus Romanos tem um texto que fala sobre isso Romanos 1 de 21 a 23 e diz assim mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança a imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis pelo que também Deus os entregou a eu li errado peraí 21 portanto tendo conhecido a Deus não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e agora sim e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança a imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis e o 24 diz pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração a imundícia que des para desonrarem o seu corpo entre si e depois ele continua falando a respeito desse problema mas o primeiro ponto aqui foi a idolatria o Google o dicionário diz que é um culto que se presta a ídolo um amor excessivo ou uma admiração exagerada quando a Bíblia fala sobre o povo de Israel e a idolatria o texto é a respeito do bezerro quando Moisés subiu para receber as leis da parte de Deus e Arão não ficou atento não observou e ele permitiu com que o povo montasse ali aquele bezerro e por caso disso por caso desse ato de idolatria colocar outra coisa no lugar de Deus a Bíblia diz que parte do povo se perdeu olha que interessante não significa que todo o povo cometeu os cinco pecados não é isso a Bíblia diz que uma parte o problema foi cobiça outra parte o problema o pecado foi idolatria então você fala assim ah graças a Deus desses aí eu só faço quatro não irmão nós temos que fugir de todos se por acaso você identificar algum na sua vida trabalhe nele ah mas olha eu já me identifiquei com cinco amém irmão amém no sentido vamos trabalhar nisso só consegue você só consegue trabalhar em algo você só consegue ser sarado se você reconhecer que tem um problema se você não reconhece se você chegar aqui com seu coração cheio falar eu já sei de tudo eu só vou ali para ver o que eles vão falar irmão você vai sair daqui talvez pior que você chegou porque é possível que você ouça algumas coisas que você não gosta aí você vai sair além de soberbo com raiva então se esvazie esvazie o seu copo senão você não poderá ser cheio e identifique olhe para dentro de você faça uma auto análise uma auto crítica e fala será que eu sou tão perfeito assim como eu acho que sou e olhe para dentro de você e tente identificar será que essas coisas estão em mim a bíblia diz que a bíblia não mas nós vimos aqui que a definição de idolatria é um amor exagerado ou excessivo uma admiração exagerada será que nós não temos isso por ninguém e acabamos colocando aquilo à frente de Deus sim ou não será que não tem nada na nossa vida e eu não preciso dar nome aqui ou exemplos isso já deve vir à nossa cabeça será que não tem nada que nós colocamos à frente de Deus eu não estou falando que é porque alguém já poderia citar aqui né ah ó deixa de vir no culto por causa de tal coisa não estou nem falando de que vir no culto é você estar ou não perto de Deus é um termômetro é um termômetro mas você sabe na sua vida nós sabemos no nosso dia a dia será que nós não estamos deixando de estar próximos de Deus por causa de algumas coisas que estão nos tirando dessa direção isso é idolatria nós ficamos muito com os nossos dedos apontados né e ainda temos lá aquela aquela o linguajar o crentês de chegar na casa de alguém para ministrar a palavra a primeira vez você vai na pessoa e você olha e vê aquela aquele quadro aquela coisa na parede e já acha que a pessoa vai ter entendimento ou maturidade suficiente na verdade está faltando a você e você já chega e fala ah descobri o problema eis que eu te digo olha ali queime irmão você acabou de ir na casa do cara e já vai abrir o salmo 115 oh tem boca mas não fala tal ele vai falar eu tenho mão e funciona e te põe para correr então não fica os teus olhos ah eles sim são idólatras não irmão as vezes nós estamos com idolatria dentro da igreja idolatrando também o instrumento o cargo a função o pastor ah se você falar irmão quem é você? não foi o pastor que me falou? idólatra o dia que o pastor não estiver mais aqui eu quero ver o que você vai fazer vai morrer com ele dentro do caixão nós vamos descobrir essa turma vou fazer um buraco bem grandão para o senhor vamos ver quem vai se jogar porque tem gente que idolatra inclusive e não só o pastor disseu né as pessoas não seja idólatra não honre respeite ame mas não seja idólatra próximo imoralidade sexual isso aqui precisa falar? nem precisa né vamos falar isso não tem é o próprio texto que ele falou alguns não é? 1 Coríntios 6 e o 10 isso ah não é isso mesmo é que eu estou confundindo aqui mas é 1 Coríntios 6 9 e 10 diz assim não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus não é reis versículo 10 nem os devassos nem os idólatras nem os adúlteros nem os efeminados nem os sodomitas nem os e nem os avarentos e nem os bêbados nem os maldizentes nem os roubadores herdarão o reino de Deus Paulo aqui não deu moleza para ninguém né pegou quase todas as possibilidades mas para esse texto nós podemos encaixar aqui adúlteros efeminados e sodomitas todos esses 3 itens eles se englobam no ponto ou na questão imoralidade sexual e aí o Google nos diz ou o Aurélio que é caráter ou qualidade do que é imoral irmão imoral o que é imoral tudo que é imoral é alguma coisa que foge exatamente da moralidade nós nós temos uma régua qual é a nossa régua qual é o nosso padrão de moralidade é a Bíblia não é sim ou não a Bíblia misturada ou junto porque eu também não poderia ser injusto a maioria de nós aqui foi criado e chegou na igreja já era já era homem formado mulher então eu não poderia dizer que a sua mãe o seu pai minha mãe e meu pai também tinham princípios que graças a Deus são muito próximos ou alinhados com princípios bíblicos mas a nossa regra é a nossa moral aquilo que nós aprendemos em casa a nossa régua que pode deve ser balizada na Bíblia mas também existem princípios que nós trazemos da nossa família dos nossos avós dos nossos pais das nossas mães regras que nós aprendemos em casa que as vezes a nossa avó nem conhecia a Bíblia mas já falava já tratava daquilo e tudo que é imoral é o que foge desses padrões o que é imoralidade sexual tudo que for tratado a respeito do assunto sexo que fuja às morais ou aos padrões bíblicos qual é o padrão bíblico o padrão bíblico ele é muito apertado na questão sexual ele é muito a régua é altíssima o padrão sexual de nós cristãos deve ser que nós vamos tratar ou ter acesso ao sexo dentro do casamento é fácil isso hoje em dia? não é fácil não é fácil principalmente pelo bombardeio que tem acontecido dentro da nossa casa na escola na igreja agora quem é que tem que subir a régua? principalmente os homens porque na maioria das vezes as mulheres já estão com a régua alta e o problema está conosco e aí irmãos uma coisa puxa a outra a cobiça Tiago diz que a cobiça nasce aonde? quando eu começo a ver alguma coisa quando eu começo a perceber alguma coisa e aquilo começa a me chamar atenção e eu começo a ser enlaçado e aquilo vira uma idolatria porque que vira uma idolatria? porque eu começo a colocar aquilo na minha vida na frente de Deus e quando eu vou ver eu vou consumir e é isso Tiago fala e depois que você já está enrolado engodado você consuma ou você realiza o pecado a imoralidade sexual nada mais é do que a realização daquilo que nós que já nasceu no nosso coração nasceu na nossa mente e nasceu por quê? por uma falta de atenção por isso que eu comecei com o texto do valente porque nós precisamos estar atentos a isso e o diabo ele tem colocado isso dentro da nossa casa disfarçado de um monte de coisa que a gente não se atenta por isso que hoje em dia não tem se falado muito aqui mais porque a igreja já está madura mas irmãos nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós assistimos em casa com o tipo de programação que tem na nossa casa quando os seus filhos ficam sozinhos e os meus também que coisas que ele tem assistido qual é o acesso que ele tem tido celular tablet computador televisão tudo isso vai aflorando coisas que nós não as vezes fogem do nosso controle e nós precisamos fazer o que cercar colocar cercas colocar alarme sabe para que que serve alarme não é para te avisar quando o ladrão está lá dentro é para te avisar quando o ladrão tenta entrar por isso que Jesus falou ei não vai colocar grade depois que o ladrão entrar já põe grade antes sabe o que que é isso que nós estamos fazendo aqui medidas preventivas sabe o que que é prevenção trabalhar antes que aconteça problema é que nós aqui não queremos trabalhar antes que aconteça e quando alguém vem falar para a gente antes que aconteça a gente fica bravo eu me lembro que nós estávamos não uma vez ou várias vezes nessas turmas que nós temos de educação de filhos principalmente as meninas já devem ter ouvido isso no crawl hombridade nem tanto porque quando pega normalmente os homens não tem muito para onde correr mas principalmente a educação de filhos e crawl as pessoas sabem o que as pessoas falam ah isso aí é utopia sabe o que é utopia irmão inatingível ah esse negócio aí com filhos ó isso é utopia nós já ouvimos isso aqui e eu lhe digo para a honra e glória do senhor não é utopia nós podemos alcançar esse padrão nós podemos atingir esse padrão financeiramente aquilo que aquilo que vocês e eu né ouvimos o mês passado com o André aquilo é possível não é utopia e você que pensou e deu lugar a essa seta ah isso aí pode ser que seja para os ricos mas para mim que sou pobre nasci pobre e vou morrer pobre porque a bíblia diz os pobres sempre tereis convosco eu sou esse aí não irmão não é não sabe o que Jesus quis dizer quando ele falou os pobres sempre terem isso com você precisa ler a bíblia com entendimento Jesus estava lá almoçando na casa do irmão aí uma mulher chegou para lavar o pé dele e começou a pôr perfume Judas sem vergonha falou assim puxa vida gastando isso aí os irmãos falaram assim ah bobeira né em vez de pegar aquilo ali e guardar para os pobres Jesus falou igual tua mãe fala ei meu filho televisão você tem todo dia agora você está no play center vai brincar você já ouviu isso quando tua mãe te leva na casa de alguém quando você era criança né e você queria ver televisão e ela fala meu filho televisão você tem em casa aproveita esse parque aqui vai correr Jesus falou a mesma coisa falou ó o pobre você vai ter a vida inteira mas eu estou só hoje aproveite eu é isso que Jesus quis falar ele não fez uma profecia ó os pobres você vai morrer pobre não tá lá no texto leia lá pra ver se você não entende assim Jesus falou assim olha os pobres vocês vão ter até vocês morrer seu pai morrer tua mãe morrer a geração daqui um milhão de anos vai ter pobre mas eu só estou hoje me aproveite ela está aproveitando esse tempo comigo foi isso que Jesus falou então irmão nós precisamos estar atentos ah essas coisas estão falando é utopia não é utopia não é pra você é pro teu filho é pra tua casa é pra tua casa melhorar é pra você melhorar ah eu não consigo ser esse homem você consegue sim porque a bíblia diz que você consegue ah mas a minha mulher fala que eu não sou mas você é e fala pra ela eu sou sim você vai ver e prova pra ela você não é homem de mostrar pra ela que você é você é irmão você tem que ser porque a bíblia diz que você é e se ela falar você não é você fala eu sou sim você vai ver ela fala eu duvido eu falo então você vai ver e aí você faz uma aposta com ela e quando eu for você vai ter que me beijar todo dia e beijão não é beijinho não vai ver como vai e cobra a aposta dá moleza não irmão imoralidade sexual é um problema grave e eu vou avançar aqui para os outros dois mas esse é um tema que nós vamos voltar a falar colocar o senhor a prova esse o google não tem porque isso não é uma palavra isso é uma frase um termo bíblico o que é colocar Deus a prova o autor define assim é pedir que ele Deus faça algo contrário a sua vontade ou ao seu caráter o texto de Lucas fala exatamente daquele daquele trecho onde Jesus estava no deserto e o diabo falou ei se joga daqui para baixo acho que os anjos vão eles não vão deixar com que você tropece com seu pé em pedra e Jesus falou não tentarás ao senhor teu Deus colocar Deus a prova é tentar a Deus exemplo de colocar Deus a prova qualquer semelhança não fique bravo comigo não mas você teve uma ministração durante um mês aí a respeito de finanças aí você fala ah eu não concordo com isso não concordo com isso não porque dízimo dízimo é coisa do velho testamento dízimo é coisa da lei eu estou no novo eu estou na graça onde tudo é de graça eu não vou dar o dízimo não e aí você quer ser abençoado não irmão você está querendo mudar a bíblia porque o André mostrou aqui textos em que provam a nós que o dízimo o dízimo é antes da lei e depois da lei e inclusive na lei Abraão se você não sabia não estava na lei Abraão nasceu antes da lei a lei veio depois de Abraão e Abraão deu o dízimo Jacó deu o dízimo antes da lei não é? a lei veio por Moisés Moisés foi depois de Jacó e de Abraão então o dízimo é antes da lei Jesus falou de dízimo Jesus veio depois da lei no livro de Hebreus está falando sobre o dízimo e tem um texto que o André falou aqui a respeito do dízimo para você que ainda acha isso errado eu acho tremendo isso ele fala quando nós entregamos o dízimo aqui na terra é óbvio cabeção que quem recebe é ele porque você não poderia jogar para cima e Deus pegar o seu dízimo é óbvio é óbvio que é ele e a Bíblia diz aqui na terra você dá o dízimo para ele mas ali quem recebe é ele no mesmo momento meu irmão que você está entregando o seu dízimo o próprio Deus está recolhendo a tua oferta o teu dízimo isso está na Bíblia então colocar Deus à prova querer que Deus te abençoe sem cumprir os mandamentos dele por exemplo o dízimo colocar Deus à prova querer que Deus te abençoe e eu fiz isso durante muito tempo sem declarar corretamente o imposto de renda para poder restituir mais aí você coloca lá sobrinho que nem é teu filho você põe tua mãe fica disputando você vai pôr a mãe deixa eu pôr também põe só o pai ou põe a mãe e o cachorro e o vizinho todo mundo né isso é colocar Deus à prova você querer que Deus te abençoe você está fazendo coisas erradas a César ou a lei você que tem um negócio não fique bravo comigo irmão não fique bravo mas você querer que Deus te abençoe e os teus funcionários estão todos sem registro inclusive inclusive a sua secretária doméstica você sabia que se ela vai mais de dois dias você tem que registrar sim ou não se ela for diarista uma ou duas vezes por semana no máximo eu creio que a lei diz que você não precisa registrar mas se ela for mais do que dois dias na tua casa semanalmente aquilo já caracteriza vínculo empregatício e você precisa registrar como é que nós queremos que Deus nos abençoe se nós não estamos registrando os funcionários ah mas não reclama comigo não está escrito na bíblia isso é colocar Deus à prova tá bom não me bata não fique bravo comigo por causa dessas e outras que eu falo glória a Deus sabe que eu quero ser quer ser dono Rodrigo não nós temos escolha né você pode escolher ser funcionário ou ser dono eu prefiro ser funcionário mas você pode escolher ser dono mas se você escolheu seja direitinho porque senão você não será abençoado e por último murmuração existe? mas isso é pecado também murmuração? murmuração é pecado irmão? a bíblia diz que por causa de murmuração também eles deixaram de entrar lá Deuteronômio 1 27 vamos ler? para fecharmos murmuração o autor diz aí murmurar nada mais é do que uma confissão negativa ou de o que fazer uma ou confissões negativas e você vai ver como é isso mesmo Deuteronômio 1 27 diz assim e murmurastes nas vossas tendas e dissestes porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruirmos isso é positivo ou negativo? negativo você quer ser abençoado quer ser promovido no seu trabalho e você só fala mal do seu patrão é positivo ou negativo? negativo você quer que o seu casamento seja abençoado mas você só critica o teu marido positivo ou negativo? negativo você quer que a tua esposa seja mulher de provérbios 31 mas você só detona ela positivo ou negativo? negativo os teus filhos ah burro ah não sei o que ah seu asno seu cavalo você não vai passar você igual tua avó você não sei o que você marido igual tua mãe teu pai tua tia ah isso é positivo isso é negativo é só murmuração ah tá chovendo oh desgraça oh meu Deus trem ah cheio lógico mas você queria o que? todo mundo quer o trem igual você chega a ser e vai sentado ou vai de Uber ou de táxi não é? rumor infundado boato falatório tudo isso é murmuração graças a Deus que murmuração alguém se identificou? precisa levantar a mão não irmão murmuração é um câncer um câncer em casa um câncer na igreja nós somos acostumados a murmurar a comida tá ruim a empresa te dá comida a comida é ruim a comida é fria a comida é não sei o que aí você leva marmita a comida é ruim o ovo que tua mãe pôs é ruim a sopa tá esquisita e você chega em casa o pão tá duro a viva noite é ruim porque trocou o padeiro a fila demora muito a igreja a palavra é demorada ah porque o pastor é muito bravo ah porque o louvor é muito chato ah porque o estacionamento tem que esperar o outro irmão você é um chato tudo você reclama como é que Deus pode abençoar você? não vai porque você é um murmurão e a bíblia diz que por causa da murmuração o povo também não entrou porque sabe nós estamos na igreja e somos acostumados a falar ah misericórdia o irmão caiu pecou olha prostituiu ei deixa eu te contar um negócio murmurar é tão pecado quanto prostituir então não seja burro não irmão pare de murmurar pare de falar coisas negativas pare de falar coisas erradas pare de ser o idólatra cobiça idolatria imoralidade sexual tá tudo no mesmo cesto Paulo não separou você percebeu se Paulo dá peso olha esse aqui era vale 30% esse aqui vale só 5% não Paulo colocou tudo na mesma ordem pessoas caíram porque murmuraram pessoas caíram porque prostituíram pessoas caíram pela idolatria pessoas caíram porque colocaram Deus à prova e pessoas caíram por causa da cobiça hoje nós estamos deixando de alcançar aquilo que Deus tem para nós em todas as áreas das nossas vidas por causa de idolatria murmuração cobiça imoralidade sexual e porque colocamos Deus à prova todas as áreas e nós podemos melhorar muito se nós identificarmos na nossa vida Senhor aonde eu estou errando o que essa área tem afetado a minha vida e nós podemos melhorar sim o pastor Nilo está falando a respeito da definição aqui rumor infundado ou boato ou falatório sobre a murmuração e ele falou quando é fundado irmãos a questão é a seguinte nós nós somos sábios e nós podemos encontrar na nossa vida coisas que são realmente fatos por exemplo lá em Atos as mulheres começaram a perceber ó nós estamos ficando aqui sem ser atendida porque os apóstolos só pregam e ninguém atende a gente a reclamação foi essa aí Pedro falou vamos então colocar os diáconos e tal e resolver o problema a questão é elas reclamaram para a pessoa certa murmuração não é você chegar no pastor e falar pastor eu tenho aqui uma observação uma crítica construtiva ó a igreja eu percebo que poderia funcionar muito melhor se colocasse todos os carros aqui e aqui deixasse vazio não importa estou dando um exemplo tá bom olha pastor eu acho que a igreja deveria colocar todos os bancos virados para lá isso não é murmuração irmão isso é uma sugestão isso é uma reclamação a quem interessa marido olha você está fazendo assim mas eu vou te ajudar aqui filho ó olha lá tá vendo parede azul é azul a tinta tem que pintar isso não é reclamação irmão isso é você mostrar para o teu marido que a parede é azul se ele andar naquela direção ele vai bater a cara lá essas coisas isso pode o que eu estou falando é gente que só reclama não faz nada para ajudar só reclama só murmura só critica só a fala mal só detona só isso irmão faz bem para alguém não nem para você porque a bíblia diz que por causa disso também você não está chegando na terra que Deus prometeu a você vamos orar amém André pode vir para cá por favor pai nós te agradecemos e te louvamos Senhor por esse tempo e pela sua palavra Senhor nós cremos que essa palavra serve para nós como um alerta como uma prevenção para que possamos colocar estacas ao redor da nossa vida ao redor da nossa casa ao redor da nossa família para que possamos melhorar Senhor nós queremos que o Senhor mostre a nós e o teu Espírito Santo nos mostre em todas essas áreas Senhor em qual delas nós estamos ainda enquadrados e precisamos estar atentos precisamos acender luzes amarelas e vermelhas para que nós possamos enxergar e não ultrapassar os limites aquilo que o Senhor estabeleceu como limites para nós pai nós te agradecemos porque a tua palavra vem justamente para isso nós queremos sair daqui nesta manhã não como aqueles que julgam mas como aqueles que olham para dentro de nós entendendo e sabendo o que nós precisamos melhorar o que nós podemos fazer para que nós sejamos pessoas melhores e Senhor se por ventura nós encontrarmos algum irmão precisando de ajuda nós não vamos julgá-lo mas nós vamos ajudá-lo pai porque a tua palavra diz e nós começamos com esse texto até que todos cheguemos a estatura completa de Cristo e nós queremos Senhor entrar e alcançar a nossa terra de Canaã juntos como igreja como família todos nós não queremos perder ninguém não queremos que ninguém fique para trás nos ajude e nos mostre todas as nossas limitações para que nós possamos melhorar nós queremos sair daqui nesta manhã aumentados melhores do que nós entramos para a honra e glória do teu nome nós te agradecemos em nome de Jesus amém